Eu vou conversar com uma outra amiga que tá aqui no estúdio, que ela vai te mostrar uma novidade. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Você me conta aí pelo WhatsApp se você já conhece. É a Fernanda Uliana, que é nutricionista. Tudo bom, Fernanda? Bem-vinda. Tudo jóia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. A Fernanda trouxe aqui pra gente o pop fit. Pop fit. Ou, melhor dizendo, que são essas bolinhas aqui, olha. São os pops. Você conhece? Você não conhece. É de comer, né? Isso. É de comer. É comida de verdade. É gostoso? É uma delícia. Faz bem? Demais. Super saudável. Quero ver. Então me explica direito o que são os pops, o pop fit. É pra substituição? É pra quê? Onde a gente insere ele na nossa alimentação? A ideia das pops, a gente chama carinhosamente de pops, essas bolinhas, que são comidas de verdade. Em formato de bolinhas, então é um formato prático. A ideia surgiu pra facilitar o lanche de pessoas que gostam de lanche salgado, com proteína e um lanche prático, fácil pra correria do dia a dia. É, gostei, porque olha a embalagem, gente, que legal. É, a gente embala vácuo e congelado. Aqui tá tudo congeladinho, bonitinho, ó. Então, quer dizer, você coloca lá no freezer ou boa? Pode colocar, guarda no freezer por três meses e na hora que quiser consumir, é só aquecer no microondas, airfryer ou um forninho. Então, a base de todos os sabores das pops é sempre uma proteína. Então, pode ser uma proteína animal ou vegetal. E aí a gente faz várias combinações com outros vegetais. Então, é uma maneira da gente consumir uma fonte de proteína, né, no meio da manhã ou no meio da tarde, junto com os vegetais. Então, pra estimular o consumo de mais vegetais. Sabe o que me lembra? Me lembra a criança, né? Quando a gente quer que come legumes, vegetais, a gente coloca na sopa, dá aquela batidinha, daí a criança não vê e acaba ingerindo. Posso falar que é mais ou menos a mesma coisa, eu vou comer comida de verdade, boa, e sem saber que eu tô ingerindo tudo aquilo de proteína e de nutriente. Sim, aliás, é um sucesso entre as mães, né, pros filhos levarem na escola, porque senão acaba sobrando muito salgadinhos, opções não tão saudáveis. Aqui você trouxe as salgadas, é isso? Isso. Aqui tem até uma degustação, olha que bonitinho. A gente tem o kit degustação, né, a gente tem sete sabores por enquanto. Então, quem fica em dúvida qual gosta mais, existe essa opção no kit degustação. Vou experimentar um desses. Qual que você me sugere? Olha, esse de frango com abóbora cabotchan, ele é low carb, então baixo em carboidrato. E é a nossa pop que mais tem proteína. Ela tem quase 5 gramas de proteína por unidade. Meio dia 58, você está almoçando na sua casa, eu também vou almoçar agora aqui. E eles são assados ainda, então... Mulher de Deus! Gostou? Nossa, coisa boa! Ó! Eles são cremosos, né? Parece o quê? Uma almôndega. Uma escondidinha, não te lembrou? Uma almôndega molinha, vai! É isso que parece. Agora, me fala uma coisa. Pra que que ele serve dentro da minha alimentação? É como um complementar ou, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta. Eu posso comer só o pop fit em todas as minhas refeições, se eu quiser? E eu vou revezando? Ó, é... Pode falar bastante que eu vou comer. As pops, elas, né... Não foram pensadas pra substituir refeição, né? Porque o ideal é a gente ter uma alimentação saudável, comer bastante salada, verduras, legumes, né? Então, a ideia é como um lanche intermediário saudável. Mas algumas pessoas acabam comprando pra substituir o jantar. Aquelas pessoas que não gostam de fazer uma refeição, ou um dia que está muito corrido, ou uma pessoa que está, por exemplo, trabalhando durante a madrugada. É uma opção mais saudável do que pedir um fast food, por exemplo. Entendi. A gente brinca que é um fit fast food. Então, é uma ideia de trazer essa alimentação saudável de uma maneira prática e o principal, a um preço acessível. Porque a gente até tem algumas opções no mercado, só que elas são mais caras. Então, não é todo mundo que tem acesso. Então, até pessoas... Por ele ser congelado, como essas daqui que estão congeladinhas ainda, e depois passar no micro-ondas, isso não perde a parte nutricional? Uma parte acaba sendo perdida. Mas, assim, a proteína, a fibra, os minerais acabam sendo mantidos. Algumas vitaminas que são mais sensíveis ao calor e ao resfriamento... Aí, perde um pouquinho, mas já é pensado, né? Já é pensado na hora que você está fazendo. Legal, daqui a pouco eu volto pra gente experimentar os doces, que também tem os docinhos. Sim. Isso me interessa muito. Pop Fit. Você já conhecia Pop Fit? A Fernanda Uliana, nutricionista, trouxe pra gente aqui que estão essas bolinhas aqui, os pops. A gente já mostrou no outro bloco pra que serve e tudo mais. Inclusive, dá pra pôr na lancheirinha das crianças. É um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã. Pra quem não tem tempo, vai lá e esquenta no micro-ondas. E é nutritivo. Super saudável. Só comida de verdade. Temperos naturais. Isso é importante, né? Tem nenhum tipo de conservante, tempero industrializado. É comida de verdade. É comidinha de casa. De bolinha. Só que em formato de bolinha. Ai, que fica mais gostoso, né? E agora eu vou comer uma doce. Sobremesa, né? Já almocei. Já almocei, já comi meia bolinha salgada. Foi meu almoço. Agora eu vou comer meia bolinha doce. Essa aqui, né? Que você me recomendou? Isso. Essa é de tâmara. A gente faz uma massa de tâmara. Ó, parece uma trufinha, ó. Ela é recheada com uma amêndoa inteira de cacau. Ai, que bom você falou. Então dá um crocante ali no meio, o amargo do cacau, quebra o doce da tâmara e a gente empana no cacau 100%. Aqui não tem açúcar? Não. Não tem açúcar branco? As nossas pops doces, a gente não coloca nem açúcar, nem adoçante. Então é o próprio açúcar da tâmara, da ameixa, né? E aí a gente ainda coloca floral pra ansiedade. Então quando a gente tá ansiosa, a gente não vai comer um doce, já tem floral pra ansiedade. Então a gente fala que é uma pop terapêutica ainda. Estamos lançando mais uma moda. A mulher não tem açúcar aqui? Não. Nem adoçante. Gente, se ela não falasse, pra mim é uma truque. Doutora, vem cá. Vem cá. Vem comer uma dessa aqui. Você gosta de tâmara, doutora? Adoro. Então você vai vir aqui comer uma comigo. Você vai ver que delícia. Tem uma amêndoazinha crocante dentro. E tem os benefícios do cacau, né? Porque é uma amêndoa do cacau inteira, que é um anti-inflamatório, antioxidante e em volta é o cacau em pó 100%. Olha isso. Eu escutei o cará. Eu também ouviu. Você ouviu? Não sei se o pessoal de casa ouviu. Ó, eu tô mostrando tudo isso daqui. Eu quero deixar claro que não é jabá, não é comercial, não é nada disso, tá gente? Eu tô falando aqui com ela porque realmente eu não conhecia. É uma novidade dentro da nutrição. Fora do Brasil não é novidade, né? Tem bastante fora do Brasil? Olha, eu não cheguei a ver ainda. É, mas lá deve ser mais comum porque na hora que eu pesquisei eu achei uns sites em inglês, né? De lá, de alguns estudos. Eu quero mostrar aqui porque realmente é prático demais. Gostou, doutora? Adorei. Muito bom. Não é bom? Na hora que dá aquela coisa de comer o docinho? É um doce, assim, não muito doce. Então não enjoa. O cacau quebra, né? Exatamente. O doce da tâmara. Muito bom. Parabéns. Que bom que vocês gostaram. E são todas embalagens práticas, né? A embalagem a vácuo, ela não deixa criar água dentro da embalagem. Qual a embalagem dessa eu posso comer pro dia? Quantas você quiser. Só que assim, eu acho difícil conseguir comer muitas porque elas dão muita saciedade. Como a base é proteína e também tem as fibras dos vegetais, elas dão muita saciedade. Eu posso, por exemplo, pegar umas... Então quatro... Já deu. Já fiquei super satisfeita. Tipo fazer uma salada. Sim. E aí pegar umas três dessas. Essas pops de ricota, a gente recomenda até comer... Desculpa, gelada. Pra acompanhar uma salada, fica uma delícia. Então o que é a pop de ricota, tomate seco e rúcula. Pão com uma salada de folhas, fica uma delícia. Bela e bem. Pode colocar umas castanhas. E essa outra, pra quem gosta do docinho com salgado, ela é ricota, abóbora, damasco e alho poró. É uma delícia. Super refrescante. Também pode ser um lanchinho refrescante no meio da manhã ou no meio da tarde ou até antes do treino. Show de bola. Crianças, a partir de que idade podem comer? Todas as nossas pops, a gente recomenda a partir de um ano de idade. Porque como a gente tem opção com ricota, então leite de vaca e os derivados a partir de um ano. Um aninho, já pode colocar na lanchinha. Mas as que não tem o derivado do leite de vaca, que é só carne com vegetais ou lentilha com os vegetais, é possível até um pouquinho antes desse um ano. E é comida de verdade, gente. Isso que é o mais legal, né? Que é o que a gente sempre diz aqui no SBT e você. A gente tá levando pra você a praticidade do dia a dia, né? Que você precisa fazer as coisas rápido. Vai, pega, tudo. Não tem tempo às vezes de cozinhar? Você pode. Eu tô com o queixo sujo de chocolate. Tô um pouquinho. Produção, tô falando. Pronto, saiu? Não. Eu vou sujar mais, porque eu vou comer mais. Ah, não. Obrigada. Você consegue fazer tudo isso no seu dia a dia, que você vai tá correndo aí, sem deixar de se alimentar legal. Muito bem. Muito obrigada, Fernanda, por ter vindo. Eu que agradeço. Um beijo grande pra você. O convite muito bom. Doutora, obrigada. A gente vai comer mais. Obrigada de novo. Você de casa fica com Deus. Uma e meia pra falar, doutora? Uma feliz... É? Pode falar, que você vai falar. Não, diz que foi uma feliz coincidência, né? Foi, foi. Eu, como médica, também me preocupo com alimentação. Tá vendo só? Foi muito bom. Muito gostei.